O que o Parlamento decidiu fazer é que, em preparação de reuniões públicas, tem uma candidata de comissão, segundo o dia seguinte comissão, ou algo assim não tem, para receber o ministro da organização, de expertos da comissão para não ter mais informações, detalhar se é uma lei, um tema específico, uma preocupação. Para promover que o Parlamento tome a sua decisão, nós temos melhor informado. Cada fracção está fazendo trabalho, logicamente, mas no momento em que nós fazemos comissão, nós vamos registrar também o Parlamento como reunião oficial, e qualquer documento da parte da informação oficial não se repara que funciona bem, não se repara que a organização que nós convidamos, estamos muito contentos de pôr vindo a informação, a lei que o colega acabou de mencionar, é a lei de competência justa, diz um exemplo, e nós também temos que, mas não ficar com o Parlamento, para me informar, e quando eu informar em reuniões públicas, nós aportamos mais conteúdo real, e não há disposição política sobre qualquer tema específico. Também, nós vamos continuar assim, lamentavelmente, é sala para reunião de comissão, não tem sala grande, não tem sala aqui dentro. e nós, por assim, cada dia nós temos um tema assim, nós informamos, mas, em todo caso, vocês podem ter entrevistas depois da reunião, de maneira que a reunião vai acontecer. Tem uma quantidade de reuniões assim na reunião, que, na verdade, nós não podemos fazer, mas nós vemos essa melhor alternativa que uma reunião pública. mas, para nós, é uma coisa importante para nós receber e fazer parte da organização do ministro, do departamento, do experto, diretamente. Nós temos uma coisa mais dessa semana, também. Um dia, tem uma coisa que nós temos, algumas semanas, para nos reunir, então, um dia reunião aqui, está para estar com o diretor da organização, sobre a construção do hospital. nós repararmos com os nossos colegas da oposição, daquilo, que criam pressão, que tem corrupção do projeto grande aqui. Nós pedimos ao diretor, para vir do parlamento, e reuniões assim, para gravar televisão, para todos nós aqui, e perguntarmos da comissão também, para todos nós, para ouvir o parlamento, do membro do parlamento, por parte da pergunta, e expressar, não é preocupação, Nós esperamos, e mesmo preocupação, não, que o membro do MEP tem, que não está expressando na corrente, que não é o raciê, ou é o diretor, de soga, do parlamento.